Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, falar, na verdade, os pontos negativos depois de cinco anos morando aqui em Beberibe, litoral leste do Ceará, mas também vou falar alguns pontos positivos, né, comparado à cidade grande. Antes de tudo, já vai deixando seu like aí, não se esquece, que me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, Viaje com Gabi Underline, eu vou deixar aqui na tela pra vocês irem lá seguir. Sai vários reels, então já vai compartilhando aí pra todo mundo, simbora! Uma das perguntas que eu mais recebo em todos os lugares aqui no YouTube, lá no Instagram, na minha outra rede vizinha também, que vai estar tudo aqui na descrição pra vocês, é, Gabriela, compensa morar aí? É bom? E a segurança e o lazer? Tem trabalho? Como que funciona? Vou falar tudo pra vocês. Primeiro ponto que nós vamos começar é sobre o lazer. Gente, aqui é uma cidade turística, então as praias são paradisíacas, lindas de viver, sim, de se ver de tudo, são lindas mesmo, vale super a pena você vir conhecer. Morro Branco, moro pertinho, tem as falésias do Morro Branco, super conhecida. Então, você é um exemplo, tá ali almoçando, no horário de almoço você dá uma corridinha ali na praia, quem não mora perto da praia, a maioria da galera, é isso que eu tô falando, tá? Quem não mora perto da praia, mora próximo a uma lagoa, então dá pra você fazer isso. Para o almoço ali, se gostar de sol, vai no horário de almoço, pega um solzinho, toma um banho de mar e volta pra trabalhar. Quem não gosta, a maioria do pessoal também sai 5 horas do trabalho, pega aquele finzinho de tarde na praia, é bom demais. Então, a gente consegue ter esse equilíbrio entre o lazer e o trabalho. E aí, no final de semana, é que a galera curte mesmo. Pega os carros 4x4, passeio de buggy e vão pras dunas assistir por do sol. O lazer, nós já vimos que aqui vale bem mais a pena do que na cidade grande. Na cidade grande, fazer isso seria bem mais complicado. Fora que, um exemplo, quem mora em São Paulo, vai, como eu morava, é uma selva de pedras, então você não tem esse lazer, entendeu? Não tem, não tem o que você fazer mesmo. Só se você morar num prédio com piscina, e aí você descer ali um pouquinho, mas também tem a questão do clima, né? Que nem sempre tá apto ali pra você pegar um solzinho. Ele é meio doido, o clima de São Paulo. E também, em Fortaleza, você tem a praia, tem o sol, mas às vezes não dá tempo, por conta do trânsito, enfim. As coisas são mais distantes, mais demoradas. E a gente vai falar tudo sobre isso mais pra frente do vídeo. Sobre o custo de vida aqui na cidade de Beberibe. É ok, tá? Não é aquele bicho de sete cabeças, não é uma ilha que tudo se torna mais caro, não é assim. Aqui os preços são normais. Tem um ponto ainda positivo e melhor. Os alugais são bem mais baratos, né? Mais reduzidos do que comparado à Fortaleza. E eu tô comparando a Fortaleza porque é o mais próximo daqui, né? Geralmente a galera fica em dúvida entre Fortaleza e vir pro litoral. Compensa bem mais aqui. Tem a questão de que você não vai encontrar um prédio de 14 andares, um exemplo, pra você morar. Que aqui não tem, tá? Tem alguns prédios de até 4 andares. Se eu não me engano, 3 ou 4 andares. Nunca parei assim pra contar, mas na minha cabeça em média é isso. O mais alto que você vai encontrar. E construí um agora, recentemente também. E a galera me pede muito pra fazer esse vídeo, né? Sobre aluguéis daqui e ver as casas e tudo. E eu vou fazer, tá? Eu tô tentando fazer esse vídeo. Já puxando outro gancho. Aqui não tem imobiliária. Então é uma pessoa específica que cuida de algumas casas, né? E a maioria é boca a boca. Então não tem esse negócio de imobiliária. Tá cuidando de certas casas. Tipo assim, você vai... Quando a gente alugar a casa em São Paulo, né? Eu digo por São Paulo que eu nunca morei em Fortaleza. Agora falando de São Paulo. A gente ia numa imobiliária e eles tinham lá tipo um catálogo de casas pra você alugar. E aqui não tem isso. Porque vocês já imaginaram um exemplo em São Paulo. Ninguém se conhece, entendeu? Então tem que colocar na imobiliária mesmo por conta de regras de segurança. Tanto pra pessoa que tá alugando, tanto pra pessoa que vai alugar. Porque ninguém se conhece. E aqui o negócio já é diferente. A maioria da galera se conhece. E a maioria dos imóveis são alugados assim. Boca a boca. Um vai falando pro outro. E é desse jeito. Tem os corretores, né? Claro que tem os corretores que vêm de casa. Eles vendem terrenos também. Tipo se você quer colocar uma casa à venda. Aí você vai lá, procura um corretor. E aí ele vai anunciar pra você. Cuida. Se alguém quer comprar. Vai e fala com ele. Faz toda essa burocracia, sabe? E agora nós estamos, em 2024, com uma variedade aí de mercado aqui em Beberibe. Cara, isso foi assim, ó. Tipo, um boom. Quando eu cheguei aqui cinco anos atrás, não tinha. Só tinha os de bairro, né? Normal. Era ok. Também tinha tudo normal. Só que agora vieram os mercados de rede. Grande. Entendeu? Então isso melhorou muito. Tanto a questão do horário. Eles expandiram. E automaticamente os menores também expandiram. Tipo assim, uma horinha. Gente, faz a diferença, viu? Porque... Um exemplo. Quando eu cheguei aqui, só tinha mercado até oito da noite. E agora tem mercado até dez horas da noite. Olha, isso já é um up, assim, incrível. Porque às vezes não dá tempo. Você tinha que sair correndo e tudo já fechando. Sete e meia já começava, sabe? Encerrar o açougue, os negócios. E aí você tinha que comprar tudo cedo. E agora não. Dá pra você ir no mercado mais tarde. Então essa variedade aí, além de gerar muito emprego pra cidade. Galera que vem de fora pra cá também, por ser turístico, é muito bom. Porque o pessoal às vezes acredita que tem coisas 24 horas. Ainda tem gente que procura coisas 24 horas. E aqui não tem. E tendo pelo menos até dez horas, aí já é de boa, entendeu? O pessoal consegue chegar mais tarde da praia, ir no mercado, comprar uma janta, alguma coisa assim. Porque os turistas, a maioria que não se informa, vem achando que é igual a cidade grande, entendeu? E agora os horários tá quase parecido com a cidade grande, né? Dos supermercados. Só que aí a gente entra já na outra questão. Sobre 24 horas. O que é que funciona aqui em 24 horas? Só o hospital mesmo. Porque supermercado, posto de gasolina, ainda, ainda não tem. Escreve o que eu tô dizendo, que eu acredito que já já vai ter alguma coisa por aqui 24 horas. Tem muita gente já que passa procurando. Às vezes eu tô lá na loja e aí a galera passa desesperada, sem gasolina, no carro, com criança, com tudo. E não tem nada aberto, entendeu? Esse horário. O mais tardar que você encontra coisas pra comer é meia-noite. E aí vai nessa vibe aí, mas eu tenho certeza que vai evoluindo, né? E sobre a segurança. Meu povo, aqui o Bribirib é bem tranquilo em relação a isso. Claro que você não vai pegar e vai, sei lá, deixar seu carro todo arreganhado lá no meio da praça. Entendeu? Vai fazer isso também, né? Que é questão de lógica, mas é um local seguro. Comparado a cidade grande, que é o que nós estamos comparando aqui. Você pode estar deixando o carro na rua, né? Que provavelmente não vai ser mexido. Quem não quiser arriscar, melhor. Mas é mais seguro do que a cidade grande você poder parar um carro na rua e passar uma noite. Vai se precisar, entendeu? Dá pra fazer isso aqui. E sobre quem quer vir morar pra cá, com filhos, ou quem estuda, faz faculdade, jovem, adulto. E aí vamos falar sobre isso agora. Faculdades. Aqui, por enquanto, não tem. Dizem que vai ter uma faculdade, né? Eu já vi que tá tendo alguns cursos. Não sei como é que tá isso. Preciso até me atualizar. Mas que eu saiba, até agora não tá tendo faculdade mesmo, né? Escolas. Já tem uma escola grande aqui. Tem algumas particulares também, que são menores. E tem as escolas públicas normal. Tem a escola técnica. Tudo normal, gente. Escola comum, igual a todos os outros lugares. E aí sobre o transporte. Ponto positivo daqui também. É que tem transporte gratuito pra levar você pra escola. Pra trazer de volta. Tem os horários, né? Os pontos que os ônibus pegam. Então, as escolas públicas, isso que eu tô falando, tá? Eles pegam pessoas de escolas públicas. Esses transportes gratuitos. E aí você pode ir pra faculdade, que só é em Fortaleza ou Aracati. No momento que tá sendo, Fortaleza é de manhã e Aracati, à noite. Então, eles te levam e te trazem gratuitamente. Só que aí tem o ponto negativo, né? Que aqui não tem a faculdade. Só que tem um ponto positivo que o transporte te leva, né? E, gente, pelo que eu percebi aqui, que eu falei, que desses cinco anos que eu percebi, não tem muitos pontos negativos. Só tem um aqui em questão do hospital, né? Que se você precisar de exames mais elaborados, essas coisas, às vezes aqui não faz. Enfim, coisas de hospitais menores mesmo, né? Que você precisa ir pra Fortaleza e aí eles encaminham toda aquela burocracia. Mas, tirando isso, eu acho que colocando na balança, Beberibe tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Então, eu acho que sim, vale a pena você morar aqui hoje. Dá pra você vir de boa, sobreviver. Sobre questão de trabalho. A maioria da galera aqui tem um ponto, né? Vende alguma coisa, muita gente. Só que agora, com esses mercados, também tem muita gente que trabalha pros mercados. Trabalham nesses pontos das outras pessoas. E é normal, entendeu? Empregos normais. Se você tiver alguma profissão específica, vai depender muito, 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 muito mesmo, entendeu? Sobre a sua profissão. Então, você pode estar fazendo um teste, talvez, vindo pra cá, vendo como que é. Passa umas férias, dá uma sondada aí, né? De como que é o negócio. E aí, depois, você vem. Porque essa questão de profissão e de trabalho é muito relativa em todos os lugares que você for. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aí pra me ajudar. E se inscrever no canal. Um beijão. Se eu te ajudei, comenta aqui. Tchau! Tchau!